Olá pessoal o vídeo de hoje é mais um vídeo de faça você mesmo e pegando essa temática de volta às aulas e pensando que todo mundo tem papelão em casa no tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um organizador de desktop super legal gente é muito amor mesmo para você colocar diversas coisas tem vários compartimentos dá para colocar os lápis os materiais escolares os pincéis e as tintas dá para deixar tudo organizado de um jeito muito fácil na casa de vocês esse é um vídeo colaborativo com as meninas do canal decorando e reciclando a cintia ea patrícia e se você ainda não conhece o canal das meninas eu vou deixar um card aqui em cima basta clicar para poder ir para lá conhecer tudo de lindo que as meninas fazem e ver o vídeo continuação desse aqui a não deixa de se inscrever por lá e se você tá chegando agora aqui no meu canal e ainda não é inscrito calma lá antes do tutorial se inscreve aí e se você gostar desse vídeo não deixa de clicar em gostei também aí se você ainda não segue no instagram aqui ó é arroba no email posto meu dia a dia inteiro lá no instagram então é isso chega de conversa e vamos ao tutorial nós precisaremos de 3 peças de papelão com dimensões de 30 por 30 e também de duas peças de papelão com dimensões de 8 por 30 começamos desenhando o gatinho kawaii em uma das peças lá no blog tem um molde para impressão mas caso você seja bom de desenho pode fazer a mão livre faça isso em duas peças de 30 cm deixando as em formato de gatinho para um acabamento legal nós vamos utilizar fita isolante passa-se a fita em torno de todas as peças recortadas e vai ficar assim para dar formato e curar o gatinho eu utilizei EVA encapei com EVA os dois moldes que já estavam recortados agora é hora de moldar o rostinho recortei as pecinhas também em EVA este passo deve ser feito apenas em um dos moldes o outro será as costas do gatinho você pode escrever o que quiser na sua plaquinha eu escolhi a palavra namastê chegou a hora da montagem não economize na cola quente certifique-se de colar suas prateleiras bem retinhas e aí e aí e aí e aí e aí e aí a nossa terceira peça de 30 cm será a base do organizador já com fita isolante ao redor encape a base da cor desejada um tipo de utilizando EVA cole o organizador na base utilizando bastante cola quente para não correr o risco de arrancar depois e aí e o porta lápis vai ficar por conta dos olhinhos de papel eu encapei com plástico contáctil mas você pode usar a sua imaginação na hora de decorá-los por fim posicionei-os na base do organizador e colei com cola quente e aí 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 então pessoal esse foi o resultado final espero muito que vocês tenham gostado eu disse que era fácil de se fazer e que era pouquíssimos materiais mas ainda assim se ficou qualquer dúvida deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês e se você tiver alguma sugestão de vídeo deixa aqui nos comentários também se você ainda não me segue nas redes sociais tá aqui no box de informação ai não vai embora não continua aqui no canal que tem vários vídeos legais clica aqui em cima tem uma playlist pra você poder assistir vários tutoriais então é isso até o próximo vídeo tchau